A companhia aérea Air France KPLM soma perdas os prejuízos de 1.263 milhões de euros no primeiro semestre de 2012 ditam a lei da austeridade. A segunda companhia aérea europeia está prestes a pôr em marcha um plano de reestruturação com o sacrifício de 5.122 postos de trabalho até ao fim de 2013 sem recurso a despedimentos. A dívida do grupo Air France KPLM era de 2,5 mil milhões de euros no final de 2008, mas em 2011 cifrava-se em 6,5 mil milhões. Se não formos capazes de mudar rapidamente esta trajetória, o futuro do grupo será demasiado oneroso. O grupo implementou medidas de moderação salarial e com as saídas voluntárias contra reduzir o número de efetivos. Julgamos que o plano será totalmente ineficaz, simplesmente porque não se inclina para um projeto industrial viável. Na verdade, não responde de forma credível ao impasse económico, comercial e estratégico em que nos encontramos. A Air France KPLM espera que os resultados do plano se comecem a fazer sentir no segundo semestre deste ano. A companhia aérea conta melhorar em 20% a eficiência econômica em 2014. Da aplicação deste plano de reestruturação depende o futuro de uma companhia aérea que, há apenas alguns anos, era a primeira em volume de negócios, mas que está agora em volta na turbulência econômica e financeira. Da Parigi Giovanni Maggi, Euronews.